Fala galera, seja muito bem vindo a mais um vídeo aqui no canal Biologia na Mira com o professor Ricardo e eu estou hoje aqui para mostrar para vocês uma área exclusiva, uma área diferenciada nunca mostrada anteriormente por nenhum outro canal eu estou aqui a 6 quilômetros do paredão da barragem do João Gomes para mostrar para vocês aqui essa mudança radical no ecossistema da Caatinga que ocorreu devido ao acúmulo de água aqui, devido ao enchimento da barragem do João Gomes intitulada como Represa Isnaldo Bulhões é uma área galera, que antes, digamos assim, antes era repleto de árvores verdes hoje, como vocês podem observar, muitas árvores acabaram morrendo devido a quantidade de água em suas raízes por serem, por se tratar de plantas como o juazeiro, a caraibeira, a algaroba plantas acostumadas com o semiárido nordestino, plantas bem adaptadas com o clima seco teve de repente aí a grande quantidade de água acumulada em suas raízes como você pode observar aqui, o juazeiro causando assim a morte de várias árvores, de várias plantas como o juazeiro, como eu disse, a caraibeira entre outras árvores você galera, que me acompanha, você que acompanha a programação do canal Biologia na Mira vocês viram que aí aproximadamente um ano um ano não, de um ano e meio a dois eu estive aqui, neste exato local para gravar um vídeo aí para o canal intitulado o vídeo tem o título o título do vídeo é Uma Trilha na Caatinga 2 onde eu mostrei aqui, esse local mostrei esta imensa árvore aqui que é a caraibeira mostrei aquela outra ali atrás que é a Barauna, aquela Barauna lá ela já morreu, por conta da grande quantidade de água em suas raízes morreu, digamos assim, por afogamento como podemos dizer aí eu estive aqui, gravei o vídeo se vocês quiserem comparar o antes com o depois antes, isso aqui era um riacho um riacho que aqui na Caatinga a maioria deles são eles são temporários, né? ou seja dão as suas cheias eles enchem apenas nos períodos chuvosos como nas trovoadas e nos bons invernos aqui era um riacho mostrei até capturando uma candunda que era um dos peixes que eu acabei encontrando na época e aqui também lá na frente galera lá na frente aqui está vendo como tem aqui tem várias várias uma planta aquática que é chamada conhecida pelos moradores de Caatinga como orelha de burro e lá na frente lá na frente antes tinha uma linda cachoeira, né? que se formava nas épocas de bons invernos e também nas épocas de trovoadas quando esse riacho aqui ele enchia aí se formava uma cascata uma linda cachoeira aí estou aqui para mostrar para vocês esse lugar aí que ficou ficou bacana ficou bonito mas com essa mudança radical uma mudança radical mostrar essa mudança radical na verdade, né? que houve aqui neste ecossistema o nível da barragem o nível das águas da represa João Gomes já abaixou bastante como vocês podem observar aqui no tronco dessa caraibeira já abaixou ali acho que de um metro e meio a dois está vendo aquela marcação ali a água estava naquele nível a água já abaixou bastante porque a gente quem acompanha aqui a gente aqui está situado a gente está situado no sertão alagoano, né? um clima semiárido clima quente e a taxa nesses períodos aí a taxa de evaporação aí e de infiltração do solo é muito grande o que acaba fazendo com que o nível da água da barragem João Gomes e também de outros reservatórios acabem baixando, né? e também o consumo, né? por outras plantas por animais e também por muitos cidadãos que moram aqui perto, né? utilizam da água para irrigar suas culturas utilizam da água para dar os seus animais e também para irrigar as suas culturas, né? ou seja as suas plantas como feijão de corda macaxeira entre outras bem, galera esse esse foi o nosso videozinho de hoje espero que tenham gostado um videozinho só para comparar, né? o antes e depois eu vou deixar eu vou deixar o link do vídeo sobre a trilha uma trilha na caatinga 2 que eu gravei para vocês para vocês compararem o ambiente como era antes e como está sendo hoje depois do enchimento da barragem do João Gomes eu vou deixar o link do vídeo aqui embaixo na descrição deste vídeo e peço a você como você está aqui comigo que aproveite esse momento para caso não seja inscrito se inscrever no canal Biologia na Mira e compartilhe aí com seus amigos e familiares para que eles também tenham essa oportunidade de vislumbrar a natureza e saber como está aí a região de Santana do Ipanema como está hoje aí a barragem do João Gomes que foi intitulada também de represa Isnaldo Bulhões peço a vocês que se puder aí com certeza confio em cada um dos meus inscritos e também de cada uma pessoa que passa aqui assistindo os vídeos do canal Biologia na Mira olha galera um peixe acabou de de saltar aqui no pé daquela daquela estaca ali tem vários peixes saltando aqui bem massa bem interessante bem galera antes de se despedir quero fazer um pedido a cada um de vocês mais um pedido que ajude ajude o meio ambiente faça a sua parte pegue o seu lixo coloca no lixo vem visitar a barragem traz uma sacolinha para aqueles produtos industrializados embalagens plásticas que vocês porventura venham a trazer para o meio ambiente vocês colocam na sacolinha e retorna e leva eles de volta consigo com vocês para para a casa para serem descartados no ambiente correto para que uma área como essa ou seja o nosso ambiente seja de fato preservado sem lixo sem poluição e vem pescar traz um anzol uns amigos pesca de boa e evita a pesca predatória que é isso professor o que é a pesca predatória ou seja veio pescar capturou aqueles porventura capturou um peixe que vocês sabem que não irá servir para o consumo devolve ele devolve ele a natureza para que ele possa crescer e dar continuidade à espécie evita evita evite pescar com redes de arrasto com tarrafas porque isso aí é pesca predatória porque capturam os peixes grandes os pequenos fazendo fazendo com que a quantidade de peixes diminua as espécies também diminua e venham porventura a desaparecer deste lindo ambiente bem galera me despeço por aqui prometendo encontrar vocês aí em um próximo vídeo a todos um forte abraço e fiquem todos com Deus biologia na mira o seu conhecimento é o nosso alvo tchau tchau galera um abraço